E aí, neuroamigos, tudo bom? É o seguinte, antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir pra você já dar o seu like e compartilhar com o seu amigo que ainda tem dúvida sobre sinapses. Hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre as classificações. Se liga só! Bom, no vídeo passado a gente estudou sobre as classificações da sinapse de acordo com os seus impulsos, que ela poderia ser química ou elétrica. Hoje a gente vai estudar de acordo com o seu posicionamento. Ou seja, existem vários tipos de classificações, a gente vai estudar essa hoje. É o seguinte, existem quatro nomenclaturas que a gente vai conversar um pouquinho. A primeira delas é o tipo de sinapse chamada de sinapse axossomática. Como o próprio nome já diz, uma sinapse axossomática acontece quando há um terminal axonal perto de um soma ou de um corpo celular. Então a sinapse vai acontecer entre o terminal axonal e o corpo celular de um neurônio. Outra nomenclatura que existe é a axo-axonal. Como o próprio nome também já diz, acontece entre um terminal axonal e outro terminal axonal. Ou seja, a sinapse está acontecendo ali entre um terminal axonal e outro terminal axonal. Outra nomenclatura é a axo-dendi... Outra terminação que existe é a axo-dendi... Ah, eu tô conseguindo falar. Outra sinapse que existe é a sinapse axo-dendrítica. Que, como o próprio nome já diz, acontece entre um terminal axonal e o dendrito de um axônio. Que são aquelas antenas que são responsáveis pela captação dos impulsos nervosos. Como a gente já conversou em um vídeo lá atrás. Eu vou deixar aqui em cima no card. E por último, mas não menos importante, a gente tem a sinapse axo-espinhosa. Por que ela leva esse nome? É o seguinte, é quando a gente tem um terminal axonal que vai realizar lá a sinapse com uma espinha dendrítica. Dendrítica. Ela vai realizar lá a sinapse entre o terminal axonal e uma espinha dendrítica. O que é essa espinha dendrítica? É como se fosse uma bolsa que sai de um dendrito. Vou tentar explicar mais claramente pra você. É como se fosse uma cabeça que se liga à haste de um dendrito. Eu vou deixar uma foto aqui do lado, talvez fique mais fácil de você entender. E aí, essa sinapse axo-espinhosa acontece entre essa espinha dendrítica... Dendrítica? Ai, não consigo falar. Entre essa espinha dendrítica e o terminal axonal. Beleza, pessoal? Então esse vídeo foi uma parte 2, digamos assim, do vídeo onde eu falo de sinapse química e sinapse elétrica. Se você não conhece ainda o Instagram do Neuroestudent e o Facebook, aqui do lado estão as mídias sociais pra você seguir e ficar por dentro do que acontece nesse mundo da neurociência. Inclusive, a gente tem uma lojinha no Elocet. O link tá aqui embaixo e também tá na descrição aqui desse vídeo pra você ver os materiais e os mapinhas que vocês podem encontrar lá na lojinha. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Tchau!